E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Legião Genubis, a nova AK do CSGO. Se você quiser ganhar essa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa e o seu trade link do lado. Quanto mais você comentar, maior é a sua chance de ganhar fazendo comentários diferentes. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve especial para quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, mano, hoje estamos aqui em busca da minha faca ou luva nova. Mano, eu estava lá no meu inventário com uma lança de S's e, opa, e, mano, sei lá, parece que eu vendi muitas skins recentemente. É, para trocar de carro e etc. Eu acho que vocês já viram, né? Eu comprei meu carro novo e tudo mais. Só que, mano, está faltando aquela faquinha ou aquela luvinha. Tipo, o luvinha ainda tem a víncia que eu gosto. Agora, a faquinha está faltando e eu quero muito uma faquinha nova. Então, se você é novo aqui no canal, não se esquece. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estou com 700 dólares e 700 bonus points para a gente conseguir essa faquinha ou luvinha nova. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link está na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e eu tenho um presente para todos vocês. 35% de bônus no seu depósito. Você coloca o meu cupom aqui que é SALLO, S-A-U-L-L-O, e ganha esses 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, utiliza o cupom SALLO e clica nesse botãozinho azul. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP, seleciona o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALLO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que, utilizando o cupom SALLO no csgo.net, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro, eu nunca pensei que eu ia conseguir sortear uma skin dessa para vocês. Mas é uma K47 Fire Serpent de R$ 5.000. Para participar, é só você utilizar o cupom SALLO no csgo.net e mandar print no formulário que está na descrição. O cupom SALLO é ilimitado, você consegue utilizar quantas vezes você quiser e quanto mais vezes você utilizar, maior essa chance de ganhar. Participa do sorteio da Fire Serpent e utilize o cupom SALLO no csgo.net, o link está na descrição. Vamos lá, rapaziada. Primeiro a gente tem que gastar esses bônus points. Vamos abrir 10 vezes a caixa do Code para ver se hoje Code Zero vai dar alguma coisinha para nós. Olha esse pacifico, meu amor de Deus. Até que o Code deu 4 Dragon Ta... Uma case errada da hora, vou guardar essa daqui. Ó, 42, 65, 65, 28, 18, 32, 3... 350! Boa, boa, 350 foi bom, mano, foi bom. Agora a gente abre mais duas do Code. A gente sabe que bônus points não é a mesma coisa que dólar, então um bônus point não é um dólar, então... Ó, mais uma case hardnet. Nice, 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 nice. Ó, e ainda temos 722 dólares, que a gente vai chegar aqui, ó, na caixa de faca e vamos abrir 4 vezes. E aí depois que a gente fizer isso, a gente vai para o nosso inventário, ver o que a gente vai ficar, vamos ver o que a gente vai vender, vamos ver o que a gente vai usar no contrato, aprimoramento... Para, para, para! Ah, foi bom, mas podia ter parado na fe... Ursos Marble Fade, 500 dólares. Já é a minha principal escolha para pegar. Mano, essa faca é sinistra. É sinistra. Ó, ela carregou nas costas as outras facas todas, porque olha só, a gente conseguiu 700 dólares e pagou 690, a gente lucrou 10 dólares. Por quê? Porque aquela urso salvou, gente. Ainda temos 31 dólares, 31 dólares a gente abre 3 do Breaking Bad. Breaking Bad, tem umas faquinhas, tem umas skins bem loucas, tem AK nova nessa casa, a gente podia ganhar uma AK nova para sortear para vocês, né? Vamos tentar ganhar uma AK nova para sortear para vocês? Vou tentar pegar essa AK para vocês, galera, 50%, será que vai? Não foi de primeira. Ó, 31 dólares, vou tentar pegar para sortear para vocês, mano. Vamos lá, 22%, eu acho que 22% não vai. Não foi. Espera aí, a gente precisa vender algumas coisas para conseguir fazer esse upgrade. Vamos fazer o seguinte, eu vou guardar essa Ursos, vou vender essas Glocks, vou vender essas 3 Glocks e vou tentar fazer o upgrade agora para tentar essa AK para sortear para vocês, mano. Olha só como é que essa urinha é bonzinho. 70% de chance de ganhar. Safe do Safe, ganhamos a AK 47, Legend of Anubis e essa skin vai para vocês. Para você participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa e o seu trade link do lado. Você pode fazer quantos comentários você quiser, lembrando de mudar a frase e sempre deixando o seu trade link do lado para eu enviar essa skin para o vencedor. Ainda temos 100 dólares aqui. Vou abrir. Quantas? 4 do Lula Molusco. 4 caixinhas do Lula Molusco, mano. Eles deviam começar a falezar as caixas, né, mano? Deixa a caixa aqui, eles... Boa, Imperatriz. Boa, 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 boa. Quanto? Quantos doll? 30. 90? 97. Caramba! Essa Alpe Elite Build, 50 dólares? Nem ferrando, nem ferrando. Vou vender essa Desert para abrir mais uma do Lula. Deu ruim para abrir? Ih, não dá para abrir mais uma. 14 dólares dá para abrir uma do Saulinho, hein? Dá para abrir uma do Menino Saulo. Vamos, vamos abrir uma do Menino Saulo. Olha só que interessante, tem quase mil pessoas abrindo caixa aqui no csv.net nesse exato momento. Passa! Nossa, veio a AK-47 Redline. Tá, rapaziada, agora a gente tem a opção de fazer upgrades com essas skins aqui. Ou pegar para a gente. Vamos ver o que a gente vai ficar para a gente primeiro. A gente vai ficar com... É verdade, a gente pode vender as skins que a gente não for ficar e fazer upgrade com dinheiro, que eu acho que é mais fácil. Mas antes, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu gosto muito de fazer isso. Tentar fazer um aprimoramento de 7 dólares para 50. Quase impossível, mas... Quase, mano. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, só que agora com 5 dólares. Qual a chance? Não, é muito difícil, é muito difícil. Vamos vender aqui as que a gente não for ficar para a gente. Eu não vou ficar com essa AK. Eu não vou ficar com essa AK. Eu não vou ficar com essa ALP. Essa AK eu vou ficar para sortear para vocês. Não vou ficar com essa daqui, não vou ficar com essa daqui, não vou ficar com essa daqui, nem com essa. Essa faca eu vou pegar para mim, tá maluco? Essa daqui eu não vou ficar para mim. Essa daqui eu vou... Eu não sei se eu pego essa ou essa. Eu vou solicitar as duas AKs Casey Hardened para ver se alguma das duas vem em Blue Gem, né? Não vou ficar, não vou ficar e não vou ficar. Essas daqui todas eu vou solicitar para mim. Ainda temos 500 dólares que dá para abrir... Quantas caixinhas de faca, mano? Dá para abrir mais duas caixinhas de faca. Mais duas caixinhas de faca. E se vier alguma faca 1, a gente vende mais uma. Uh! Caramba! Uma baioneta Lori. 340 dólares. Boa demais, boa demais. Eu vou vender essa boa e... Se liga! Se liga! Vou abrir mais uma. Hoje o Saulinho está como? Com sorte, papito! Bora! A baioneta é ultraviolet. 180. Pagou a caixa, foi bom. Mas é muito raro ela, não. Olha o Fer. Fer God. Deve ser algum fã, né? Não deve ser o Fer mesmo abrindo caixa aqui no SESC. Será que peguei no flagra, Fer abrindo caixa? Não, não é não. Mas olha só que legal. Ele transformou uma skin de 13 em 19. Ele está de pouco em pouco. Pá, safe. 66 dólares. Ainda vou abrir 5 minhas, mano. Vou abrir 5 minhas no modo rápido. Caramba! Essa frontside aqui salvou demais. Essa frontside aqui salvou... Pera aí, que agora vocês vão ver a jogada de mestre. A jogada de mestre. Calma, que agora eu quero uma luva. Quero uma luva. Uma luva fade. 20%. Ai, deu ruim. Até chegou a minha notificação aqui pra mim. Então vamos fazer o seguinte, galera. Ó, eu acho que eu não vou pegar essa baioneta Lori. Eu vou pegar essa AK, essa faca, essa AK e essa AK. Vou pegar essas quatro skins e essas duas aqui. Eu vou fazer a loucura final. Ai, meu Deus. Vocês gostam? Uh! Boa! 100 dólares. A gente gastou 28 e ganhou 100. Boa! E agora a gente vem pro contrato. Na loucura final. 533 dólares. O que vier, parei. Ou eu deixo no site ou eu pego pra mim. 3, 2, 1... É, tinha quieto. Tinha quieto aqui. Vamos ver lá dentro do jogo. Duas novas notificações de troca. Já chegou a faca Ursus. Já chegou a faca Ursus. Ela veio StatTrek. Ela vale 476 dólares. Caramba, o cara acabou de ganhar uma Fire Serpent de 270 dólares na caixa Spirit. Mano, o site tá muito bom pra abrir caixa agora. Tá maluco. O site tava falando que essa faca valia 4,66. E ela vale 4,74. Não deu uma grande diferença. Vamos esperar chegar todos os skins aqui. Ó, tá chegando mais skins. E chegou uma aqui. Uma AK-47 aquecimento de aço testada em campo. No site tá falando 72. Ela vale 80. Vamos ver se ela tá Blue Gem. Se ela tiver Blue Gem. Esquece, papito. Vamos ver, vamos ver. Olha só, rapaziada. A AK tá bonita, hein? Tá lindo. O azul veio, tipo, espalhado por ela. Mas não tem importância porque ela tá muito linda. Vou sim pegar essa AK pra mim. Agora, a AK de vocês. Que já vou até aceitar. Já vou até aceitar e ver aqui dentro do jogo como é que ela tá. Ó. Um novo item no inventário. Mais um novo item no inventário. Olha só. Infelizmente, ela veio veterana de guerra. Porém, ela vale... Essa AK vale 176 reais. Pra você participar do sorteio dela, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta alguma coisa e o seu trade link do lado. Faça um comentário legal, um comentário positivo. E quanto mais você comentar, maior a sua chance de ganhar. Porém, comentários diferentes. A outra AK, eu acho que bugou. E a faca, eu tô na dúvida cruel se eu aceito ela ou não. Eu acho que eu vou aceitar, sim. Vamos ver ela lá dentro do jogo primeiro. Vamos ver como é que ela tá. Ah, ela tá bonita. Float 0.03. Tá uma faquinha de respeito. Tá uma faquinha de respeito. Vou pegar essa faca pra mim. Mano do céu, essa faca tá muito linda. Aceitar. E pronto. Ela tá no meu inventário. Ela vale R$2.920. Tá aqui, ó. Aceitada. Dá-lhe. Inventário do menino Saulo. Tei. Boa demais. E ela ainda veio StatTrek. Top de linha. Lembrando, rapaziada. Utilize o cupom SAULO na hora que for depositar. Essa é a URLO pra você ganhar 35% de bônus e concorrer a uma AK47 Fire Serpent Minimal Weard de R$5.000. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Um beijão do Saulo pra todos vocês. 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 Obrigado.